E aí pessoal, tudo bem? Chegando com mais um Boletim Blue, dia de estreia na Premier League e uma estreia muito infeliz, vamos falar dessa forma né? Chelsea sofreu 4x0 no clássico contra o Manchester United pela primeira rodada da Premier League 19-20, o jogo realizado no estádio de Old Trafford. Eu acho interessante que a gente deve olhar por dois pontos diferentes para essa partida. Olhando simplesmente pelos números, nossa, o United fez 4x0 no Chelsea, foi um desastre. Esse é um lado, mas é um lado que eu não gosto muito de olhar. A gente precisa olhar muito para o desempenho do que a gente viu em campo. E se vocês prestarem um pouco de atenção, a maioria das televisões, na hora de separar os melhores momentos, colocaram diversos lances em que o Chelsea está no ataque. E é importante que a gente realça isso também. O time do Chelsea sofreu 4 gols, não fez nenhum, mas fez uma partida, na minha opinião, decente. A gente tem que lembrar algo que é muito importante. O Chelsea não pode contratar jogadores. Tem um técnico estreando na Premier League. Tudo bem, é o Lampard, é um ídolo, mas isso não importa em campo. É um técnico novo estreando em Premier League apenas o seu segundo trabalho e lidando com diversos garotos no seu elenco. Além, é claro, dos mais experientes, especialmente no setor do meio campo, para trás. Tendo isso em vista, eu acho que o Chelsea fez uma partida, como eu disse, decente. E vou dizer por quê. Tammy Abraham, por exemplo, o atacante que ganhou a confiança do Lampa, teve algumas boas chegadas no ataque. Claro, não aproveitou as oportunidades, mas também é um garoto. E não vou falar que a gente precisa dar um desconto, mas é uma crítica totalmente construtiva. Ele deu muita mobilidade ao ataque e eu achei legal ver ele comandando os atacantes do time do Chelsea. Algo parecido eu falo com o Zouma. O Zouma falhou em alguns lances, inclusive lances que geraram gol do Manchester United. E para ele, a gente pode falar, claro, de um problema de entrosamento. O Zouma também é garoto, está voltando agora ao time do Chelsea. Eu acho que a gente precisa ter um pouco de paciência com ele. E quem sabe, se o Davi Luiz não tivesse sido vendido ao Arsenal, o Davi seria o titular ao lado do Christensen nessa zaga e não o Zouma. Eu acho que isso é um ponto que a gente precisa levar em conta também. Além disso, o Emerson, pela lateral esquerda, na minha opinião, fez uma partida muito boa. Apoiou de forma interessantíssima, chutando inclusive bola na trave. Ele e o Abraham, os dois com uma bola na trave cada. E o Barkley, no último Boletim Blue, que eu gravei, comentei aqui sobre as boas atuações do Barkley com a camisa do Chelsea na pré-temporada. Eu acredito que isso se repetiu na partida desse domingo contra o United. O Barkley comandou o meio-campo do Chelsea, comandou assim, num sentido mais simples. Comandou a criação de jogadas, colocou o jogo para frente, soube distribuir bem a bola. Eu acho que isso é muito interessante para a gente finalmente ver o Barkley da seleção inglesa também como o Barkley do Chelsea, o grande jogador que ele sempre mostrou que poderia ser e agora começa a ser. Esse jogo, pessoal, serve para a gente acender uma luz. O Chelsea, a princípio de campeonato, não pode criar grandes expectativas. Trata-se, como eu já disse, de um time novo, com um treinador inexperiente e sem contratações. Apenas os garotos voltando de empréstimo. Isso a gente precisa ficar muito atento e, claro, criar uma casca para as próximas rodadas. Foi um deslize? Foi um deslize, mas não chega perto, por exemplo, do 6x1 para o Manchester City. Foi uma partida muito mais bem jogada pelo lado do Chelsea, com oportunidade de gol, com duas bolas na trave. Mas, é claro, o futebol não é justo. E no placar, 4x0 Manchester United. Nessa semana tem mais Boletim Blue, na quarta-feira. No domingo tem mais uma edição. E você sabe, acompanha a gente em todas as redes sociais. A gente está no Instagram, também com a live do Tabelinha Blue. Estamos no Twitter, Facebook e aqui no Boletim Blue. E, claro, nos nossos grupos de WhatsApp. Acompanhe sempre a gente e até a próxima!